Com a primeira parte do conteúdo que a gente vai entrar já hoje, a gente não pode desperdiçar aqui, nós temos só 15 aulas no semestre, a gente vai falar um pouco sobre, eu vou apresentar um conteúdo aqui, vou questionar vocês um pouco, sobre comutação de circuitos e pacotes. Isso aqui se relaciona muito com o que a gente já conhece de rede de telefonia analógica e o que se diferencia de rede de telefonia ou rede de dados hoje em dia. Também a gente vai ver um pouco sobre a introdução à pilha de protocolos de comunicação, à organização dos diversos protocolos de comunicação. Comutação de circuitos e comutação de pacotes. Antes de entrar de fato no conteúdo aqui, o que para vocês parece isso? Assim, no primeiro ponto. Talvez isso já seja bem explícito na própria nomenclatura. Podemos voltar um pouquinho aqui a uma questão histórica, até para entender o que aconteceu aqui, e faz um sentido fechar bem esse assunto, é que, voltamos lá 100 anos atrás, 120 anos atrás, em que se usavam telégrafos. Um telégrafo era uma comunicação de um ponto ao outro, em que eu permitia uma passagem de corrente elétrica para um fio, e no outro lado alguém poderia perceber essa corrente elétrica chegando lá, e observar a duração de certos pulsos chegando lá, que vai ter alguém monitorando lá, escutando, e obter essa informação, um telégrafo. Mas as redes de telefonia analógica, elas surgiram sobre o mesmo tipo de estrutura, que é a rede de telefonia analógica, que começou como uma rede de circuitos comutados, comutação de circuitos. Numa ponta, alguém pega um telefone, inicialmente a pessoa tira o telefone do gancho, espera um operador, na central próxima, atender, e diz, eu quero falar com o bairro Camobi. O operador vai pegar um fio, que vem daquela linha telefônica lá de origem, da ligação, daqui, e vai, na primeira central, o operador vai ligar, então, com a próxima central que vai para Camobi. Fisicamente, o painel liga os cabos lá. Chegando na central do Camobi, eu vou falar de novo com o operador, eu vou dizer, olha, eu quero falar com quem é que mora em Camobi, aí? Alguém mora em Camobi? Mas que seja, vai falar com o Lucas, eu quero falar com o Lucas Teixeira, que mora em Camobi. Beleza, na segunda central, o operador vai descobrir qual a linha que dá o Lucas Teixeira, e vai fazer a conexão, então, com aquela linha que dá o Lucas Teixeira, e vai cair, e vai tocar o telefone na casa dele. Eu acho que ninguém aqui viveu, nesta época, ninguém precisou falar com o operador de telefonia, porque desde, talvez, os anos 70, não existem mais pessoas nas centrais de roteamento para a telefonia analógica, mas, ao discar um número aqui no teclado de origem, esse primeiro sinal que passa pela linha, ele autoconfigura as várias centrais no meio do caminho. Esse número, seja uma consulta, uma tabela, ou uma configuração automática da própria central, ele já indica para a rede qual o caminho que vai ter que fazer até aquele destinatário, e que vai chegar, e que essas várias centrais do meio do caminho vão conectar os fios na própria cima central. Inicialmente, esse tipo de configuração, durante a discagem da telefonia, era feito de forma eletromecânica, de fato, aqueles telefones de rodinha, em que é o disco, gera uma série de pulsos, na ida e na volta, aquilo lá, é feito para que um dispositivo eletromecânico se configure e faça esse reutilizamento de forma automática, automatizada, sem necessidade de intervenção de um humano no meio do caminho. Se vocês forem observar esse conceito aqui, de comodação de circuitos, é criado um canal, aqui embaixo escrito, fisicamente um canal, é criado entre o transmissor e o receptor, que é o meu par de fios telefônicos ali, ele vai chegar em uma central, pode ser que seja amplificado o sinal, vai para outra, pode ser amplificado de novo, não importa a distância que esteja, e vai, num determinado momento, ter o sinal entregue lá na casa do destinatário para eu conseguir conversar com ele. O destinatário também, o sinal que volta na linha telefônica, vai ser amplificado no sentido contrário e vai chegar na minha casa aqui, a gente vai conversar nos dois sentidos. Mas o interessante é, de forma, de fato, uma linha, mesmo que tenha amplificadores no meio do caminho, mas uma linha contínua entre o transmissor e o receptor, que garante exclusividade durante a duração daquela chamada. Por isso mesmo que se cobra a utilização da telefonia analógica por tempo de chamada. Primeiro pela chamada estabelecida, mas depois pelo tempo de chamada. Porque, afinal, aquela linha, aquele caminho que foi criado pelo meio daquelas centrais de computação lá, é de uso exclusivo na duração da chamada. Como essa não é uma comunicação que hoje em dia a gente chamaria de alta performance, então o desempenho é limitado pela tecnologia dos condutores e equipamentos de computação e amplificação usados no meio do caminho. Porque várias vezes o sinal vai ser amplificado. E a gente sabe que para a telefonia analógica, a gente não precisaria mais do que uns 5 kHz da gorda banda para escutar bem a voz do destino. A telefonia analógica não serve para transmitir uma música. Eu não vou ter uma qualidade de reprodução boa. Ela é só pensada para a voz humana mesmo. Até mesmo para a comunicação de dados. Chegaria lá nos 56 kbits teóricos máximos de um modem para a internet de discada e acabou por aí. Não conseguiu transmitir um grande volume de dados, mas eu tenho a vantagem de exclusividade da utilização daquela linha e o atraso é bem previsível. Não vai ter diferença de atraso, não vai dar, como acontece às vezes na videochamada aqui. Eu falo, de repente dá uma travadinha para vocês e daqui a pouco eu volto a falar. Não tem essa indisponibilidade, porque aquela linha está disponível para as duas pontas 100% durante a utilização. E nesses troncos aqui no meio, esses entroncamentos entre as centrais aqui, a gente vai ver lá na parte de meios de comunicação, tipo de cabeamento, esses troncos aqui são cabos que não tem dois, quatro, oito pares de fios aqui dentro. São 190, 200 pares de cabos dentro de cada um desses cabos grossos aqui. Desculpe, perdão. 190 pares para a telefonia. E a telefonia tecnológica tem um par de fios em cada lado. Então aqui no meio tem vários, vários e vários pares para que a gente consiga rotear e os usuários tenham utilização exclusiva do canal de comunicação deles durante aquele tempo que eles estão mantendo a ligação ativa. O tempo do sinal para se propagar entre o nó e o outro é próximo para o próximo. Propagação entre o nó e o outro é geralmente desprezível, é muito baixo. A não ser que você esteja fazendo uma ligação transcontinental, o atraso aqui é negligível. comparando com o que a gente precisa para transmitir a voz e o que uma chamada, geralmente o receptor precisa entender a mensagem para responder primeiro, para a comunicação humana de voz isso aqui é desprezível. É muito pequeno esse atraso. A não ser que realmente você esteja falando com alguém no Japão, que é o outro lado do globo para nós, o atraso de propagação é próximo ou uma fração significante da velocidade da luz. Talvez 60% da velocidade da luz. O que já dá em torno de 2 vezes 10 na 8 metros por segundo ou 200 mil quilômetros por segundo. Então é muito rápido a propagação do sinal numa rede dessas. E pode ser que uma rede digital a gente tenha a mesma impressão. Mas não é. A gente vai ver em seguida. O número de circuitos disponíveis nesse tipo de rede em um trecho limita o número de usuários usando simultaneamente essa rede. Então é uma rede da polenalógica. Vai ter um gargalo aqui no meio do caminho. Pode ser que esse gargalo seja aqui uma dessas interconexões que seria o ramal que liga Porto Alegre a Santa Maria. Que é uma cidade razoavelmente grande no interior do estado. Talvez num determinado momento que na verdade vai ser lá entre as 11h30 da noite e a meia-noite do 31 de dezembro que todo mundo quer usar o telefone. Esse ramal vai saturar e as ligações lá e as ligações lá de Porto Alegre para Santa Maria vão dar a disponibilidade na rede naquele momento. Se passar pelaquele ramal lá que foi o gargalo da rede. Vejam esse fenômeno engraçado. A partir das 11h da noite de 31 de dezembro até logo depois da virada as vinhas da telefonia ficam saturadas. Bem curioso isso aí. Mas acontece isso. O número de circuitos disponíveis em um trecho limita o número de usuários usando simultaneamente porque cada usuário vai tomar conta de um circuito inteiro naquele momento. E se eu não tiver um cabo com uma bitola gigante com um monte de pares para acomodar todas as ligações que possam acontecer simultaneamente os outros vão ser negados e vão ficar esperando lá que o telefone mudo para tentar facilitar a ligação quando disponibilizar um desses pares. Antes de entrar em comutação de pacotes eu quero ter vocês aqui. Me expliquem o que poderia melhorar nesse sistema aqui. eu acabei de falar de um monte de problema na verdade, né? Ah, tem que comutar uma exclusividade no uso de um determinado caminho se tiver um espaço um desses laços aí no meio que está saturado que todos os pares estão usados vão negar a ligação para os outros. O que é bom aqui tempo de atraso a propagação é muito pequeno quase desprezível então o uso exclusivo no canal de comunicação também tem a sua vantagem mas o que isso aqui deixa a desejar em relação ao que a gente tem hoje em dia de acesso à rede de internet internet não é comutação de circuitos nossas redes de dados são comunicações de pacote mas eu não vou rolar a página para baixo antes de vocês me comentarem qual desses aspectos aqui é desejável ou é indesejável de manter a característica comutação de circuitos muito bom uma rede de comunicação por comutação de pacotes ela não faz mais a separação o último é péssimo o Gabriel respondeu que o último é péssimo o número de circuitos disponíveis em trecho limita é isso é terrível realmente complica a gente pode chegar também a uma limitação uma rede de dados mas a gente vai ver que tem uma vantagem aqui mas então essa limitação de que um trecho limita acesso realmente é muito complicado por outro lado vamos tentar manter os dois em aberto aberto simultaneamente aqui para comentar o que muda comutação de pacotes comutação de circuitos vai cair em desuso vai deixar de existir em poucos anos as nossas redes de telefonia analógica hoje em dia na primeira central que chegou ela vira digital e acabou circulando por uma rede digital a nossa rede de telefonia analógica não funciona mais assim não tem amplificadores aqui no meio do caminho daqui até lá inclusive dando uma última pincelada nas redes de telefonia analógica por circular a informação que é a voz sinal eletrônico modulado pela voz de forma analógica cada novo amplificador que inserir a mínima quantidade de ruído ou interferência esse ruído ou interferência vão ser carregados até o fim até o receptor do outro lado isso vai piorar bastante vai dar um chiado grande vai atrapalhar bastante quando a gente chega no negócio aquilo que eu comentei sobre convergência de redes na primeira central telefônica analógica o sinal é convertido para digital até a última central ele é digitalizado e trafega por outras redes não é mais comutação de circuitos aqui no meio a gente garante uma qualidade de sinal compreensão nível de ruído tudo isso muito melhor quando circula de forma digital aqui no meio então as nossas redes de telefonia analógica estão sendo convertidas em redes de comutação de pacotes e a única experiência que a gente tem analógica mesmo é daqui até a primeira central da companhia e na outra ponta até a primeira central se a outra ponta já não for digital o telefone também quanto mais redes utilizadas para chegar no destinatário mais ruídos Gabriel mandou aqui em geral é isso aí de fato e ruído nesse aspecto aqui Gabriel não me refiro só ao que é audível assim o som audível mas ruído é uma pequena colaboração que cada amplificador ou cada circuito eletrônico no meio do caminho ele gera de um sinal estatístico que para nós ouvindo é um ruído tipo aquele chiado da televisão analógica em todas as frequências isso aí é um ruído que é de origem eletrônica passou o sinal por um dispositivo eletrônico ele gera ruído a circulação de elétrons lá dentro gera ruído num sistema digital o sinal é passado de forma digital adiante e digital ou tem ou não tem o sinal ligado não tem ruído no meio do caminho não tem como causar um erro por um ruído no sistema digital se é bem dimensionado mas no sistema analógico cada novo dispositivo dá uma colaboração e aumenta a quantidade de ruído sendo entregue lá no final não tem como remover esse ruído num sinal analógico mas vamos vamos a um pulo aqui para o que é comunicação de pacotes redes de comunicação de pacotes elas são majoritariamente digitais majoritariamente digitais em função da natureza delas que elas fazem uma multiplexação de acesso aos canais de comunicação no tempo agora o que é uma multiplexação no acesso no tempo multiplexados multiplexar basicamente é uma política de acesso ao canal de comunicação e vamos dizer criar regras para que um ou outro acesse e usem aquele serviço o que são os canais de comunicação aqui no meio eu estou falando de dispositivos que são centrais lá em cima e os canais de comunicação são esses cabos aqui no meio pode inclusive ter aqui no meio em vez de serem cabos pode ser um link de comunicação de microondas pode ser fibra óptica aqui no meio nesses trechos entre uma central e outra mas essa é a parte difícil da infraestrutura esse é o cabo que tem 300 km que vai até Porto Alegre daqui que custa caro para instalar e custa até claro para dar manutenção então multiplexação do acesso é criar políticas para quem pode utilizar cada vez cada um desses cabos aqui uma rede de comutação de pacotes então toda a informação que entra na rede ela foi fracionada a gente consegue ver aqui na parte da esquerda do diagrama em pequenas quantidades de dados e isso acontece de forma transparente para o usuário se vocês abrirem aí um monitoramento da rede para vocês no seu computador vão estar chegando dezenas eu não sei se centenas de pacotes pequenos de dados por segundo para vocês receberem minha voz e meu vídeo em tempo real e minha tela em tempo real apesar da minha voz parecer contínua na verdade ela é transformada no sinal digital aqui fracionada em múltiplos pedacinhos pequenos e jogada na rede um pedacinho por pedacinho e se vocês observarem bem na representação aqui no início tem uma fila de pacotinhos aqui porque vai ter que ser transmitido cada um uma vez na rede apesar dessa impressão de que meu vídeo e meu áudio chegam juntos na verdade eles chegam provavelmente misturados em pacotes na rede os dados são fracionados e carregados em blocos o princípio de operação causa atraso na propagação propagação eu refiro aqui como essa percepção entre um dado que foi entregue na saída desse computador aqui e ele chegar na entrada desse outro computador de destino aqui então o tempo total de propagação aqui não é mais só o tempo que um sinal elétrico leva pra passar por esses vários canais aqui no meio do caminho antes abriu a ligação tem um canal exclusivo e vai direto a informação lá pro destinatário agora não existe um canal exclusivo pra ser utilizado durante a comunicação não existe estabelecer uma chamada entre um lado e outro numa rede de pacotes computados o que existe é eu jogo vários pacotes aqui pro meu dispositivo que vai da minha infraestrutura de rede que não sei que dispositivo é pra nós isso aqui é algo ainda abstrato que dispositivos são esses a gente vai ver mais tarde e ele vai dar conta de enviar esse pacote se eu vou seguir aqui o caminho que tem o pacote branco vai enviar o pacote pra próxima central que vai saber um caminho correto vai enviar pra próxima central que vai saber qual é o caminho pra próxima central e que ela vai conseguir entregar pro dispositivo do destino só que em cada uma dessas centrais esse pacote vai parar que seja por uma fração de segundo uma fração de milissegundo vai parar pra que aquela central consiga botar na memória ver qual o destino daquele pacote e encaminhar pro próximo dispositivo então a propagação do sinal elétrico entre uma central e outra ela é muito rápida eu acho que deve 200 mil quilômetros por segundo essa velocidade de propagação uma fração da velocidade da luz que dá em torno de 60% da velocidade da luz 200 mil quilômetros por segundo isso aqui faz a volta ao mundo em uma fração de segundo só que o pacote chega na primeira central ele tem que receber o pacote inteiro olhar o endereço mandar pra próxima receber o pacote inteiro olhar o endereço mandar pra próxima pacote inteiro endereço então basicamente ele vai parando de ponto em ponto ainda assim essas centrais tem comutação em altíssima velocidade então ainda assim não vai demorar um horror de tempo mas existe um atraso na propagação maior do que se tivesse um circuito dedicado àquilo os canais com maior capacidade são multiplexados para que alternadamente trafeguem dados com origens e destinos diferentes agora entrou uma questão importante aqui se lá nas redes de pacote comutado cada cabo ele conseguisse reproduzir um sinal de 5 kHz com alta qualidade beleza vai ser 5 kHz vai estar alocado da origem até o destino da comunicação o tempo todo muito bom agora a gente começou a instalar cabos de comunicação longas distâncias milhares de quilômetros transcontinentais de uma ponta a outra no Brasil transcontinental já porque o Brasil é muito grande então cada um desses cabos agora ele tem uma capacidade muito maior inclusive quando começou a utilizar a tecnologia de fibra óptica agora cada fibra ela conseguiria transmitir dezenas de gigabits por segundo porque eu iria parar e alocar uma fibra óptica que suporta só 50 gigabits por segundo para a comunicação entre um transmissor e um receptor e deixar ela trancada para só aqueles caras estarem utilizando aquela fibra óptica o tempo todo durante uma ligação o usuário não precisa de tudo isso de desempenho então a rede de comunicação de pacotes ela faz essa utilização alternada em que esses canais de comunicação que são as interconexões entre as centrais de roteamento aqui no meio eles já tem capacidades muito maiores então não faz sentido agora eu parar e alocar um deles inteiro para um usuário utilizar eu não quero ter um cabo de fibra óptica com 500 fibras ópticas lá dentro não faz sentido é muito caro é muito difícil fazer manutenção nisso não tem necessidade de tudo isso então o que se faz é esses vários pacotes que podem vir de diversas origens não só desse computador que está à esquerda mas em outros lugares aqui tem colaborações de outros dispositivos transmitindo todos os mesmos pontos e com destinos que não são coerentes entre eles cada dispositivo pode estar trocando informação com qualquer outro dispositivo na rede numa sequência aí imprevisível então o que se faz é as centrais multiplexarem e darem uma fração de segundo ou uma fração de microsegundo para cada pacote trafegar ali dentro e minimizando esses atrasos nos nós de comutação aqui no meio nas centrais todas se consegue dar uma experiência muito próxima e para percepção do usuário com atraso muito pequeno independentemente de qual a rota que o pacote vai realizar para chegar ao destino a gente pode observar que nessa topologia de interconexões aqui um pacote pode trafegar nessa rota pode trafegar pela rota de cima aqui pode trafegar por uma rota intermediária que se cruza e ele consegue chegar no destino dele por diversos caminhos diferentes quem decide esses caminhos são esses nós intermediários aqui de comutação mas cada nó é responsável por encaminhar todos os pacotes que ele receber uma rota que vai chegar ao destino isso foi possível quando realmente as tecnologias de comutação permitiram que essas interconexões aqui fossem muito rápidas e que não fazia mais sentido um usuário só acessar ela de cada vez quando a gente for ver um pouco de meios de comunicação a gente vai ver lá algo bem típico que é lá início do século até anos 50 por aí não até mais até anos 70 se especificavam cabos transatlânticos pelo número de chamadas telefônicas simultâneas que um cabo poderia suportar por que? os cabos para comunicação transoceânicas tipo os Estados Unidos da Europa os primeiros links grandes que foram criados aí primeiramente eram cabos de 60 e poucas vias se não estou enganado no número aí 100 vias então conseguiriam trafegar 50 100 chamadas telefônicas simultâneas neste modelo comutação de circuitos quando cada um desses fios foi transformado em fibra óptica ou mesmo cabo metálico com alta capacidade já imediatamente se botou centrais nas pontas capazes de fazer comutação de pacotes e transformar esses dados de um lado e do outro em pacotes então cada cabo não transportava mais uma chamada telefônica mas cada um poderia transportar centenas ou milhares de ligações telefônicas simultaneamente multiplaxando e transformando em vários pacotes pequenos um depois do outro naquela parte da infraestrutura que é muito longa e que é muito caro instalar um cabo no fundo do oceano chegou um ponto eu não consigo confirmar exatamente os valores aqui mas eu acho que estava em torno de 70 mil chamadas telefônicas simultâneas de um cabo era mais ou menos a métrica que era utilizada a companhia instalou um cabo que tem capacidade equivalente a 70 mil chamadas telefônicas simultâneas isso a gente estava nos anos 80 ainda eles perceberam que era tão absurdo ficar contando isso aí porque naquela época começou-se as aplicações digitais muito mais utilizarem muito mais dados do que as aplicações analógicas como telefonia de fato então a partir de um certo ponto se mudou a métrica agora nós vamos dizer quanto é a taxa de dados realmente consegue transitar agora são centenas de gigabits que cada cabo consegue carregar porque agora o que importa e a maior parte da utilização é em pacotes digitais realmente e se a gente pegar lá um cabo que suporta um gigabit para pegar um número inteiro um cabo que suportasse um gigabit que são um quilobit um dois três um megabit um dois três um gigabit um gigabit por segundo dividir isso aqui por cinquenta e seis kilobits que é aproximadamente o equivalente a taxa de dados que era conseguido com uma linha de telefonia analógica isso aqui corresponderia a dezessete mil e oitocentas ligações simultâneas só que um cabo de longa distância não suporta só um gigabit suporta centenas de gigabits então se multiplicasse aqui por cem já dá um valor bem absurdo já não faz mais sentido querer relacionar a capacidade de um cabo de comunicação com um número de chamadas analógicas se não é mais a aplicação de comutação de circuitos mais agora é tudo comutação de pacotes de fato então a gente já parte aí no valor de um milhão e setecentos mil ligações talvez mas já não faz mais sentido usar essa métrica mas historicamente foi assim que surgiu por isso que se classificava os cabos como um número de camadas suportadas simultaneamente o princípio de operação então ele causa um maior atraso por esse fato de que os pacotes têm chegado nos locais e serem recebidos completamente processados enviados para o próximo nó utiliza o maior desempenho dos canais muito mais rápidos nos troncos do que cada usuário na rede requer individualmente já que cada usuário na rede vai ter uma ótima experiência de comunicação se ele tiver valores de hoje em dia 50 megabits se o usuário enxergar a capacidade de comunicação de 50 megabits ele tem uma experiência ótima já numa aplicação domiciliar já esses troncos aqui no meio por interconectarem dezenas, centenas milhares de usuários eles podem ter um desempenho de 1 gigabit e 50 megabits que corresponde a 0,05 gigabits e 1 gigabit numa interconexão no meio suportariam 20 usuários 20 vezes 50 isso suporta somente 20 usuários nesse tronco do meio só que na verdade os usuários das pontas eles não estão usando a capacidade completa deles o tempo todo então na prática esse entroncamento aqui do centro não suporta somente 20 usuários usando de cada vez suporta centenas de usuários usando de cada vez porque nem todo o tráfego de todos os usuários vai passar por esse entroncamento no meio porque esse troncamento no meio não precisa ficar reservado para um usuário específico durante a ligação dele então se tornou muito mais justo nesse sentido também um resumo rápido circuitos de comutação de circuitos ou comutação de pacotes comutação de circuitos exige que se inicie uma chamada e se termine a chamada comutação de pacotes isso não é necessário não existe um canal dedicado exclusivamente caminho físico dedicado sim é dedicado a comutação de circuitos não é dedicado a comutação de pacotes pacotes seguem o mesmo caminho sim na comutação de circuitos porque aquele circuito está dedicado e vai ficar ligado entre o início e fim da ligação em comutação de pacotes não o pacote pode desviar o caminho e esse é transparente para o usuário pacotes chegam na mesma ordem em comutação de circuitos perfeito porque vão sempre pelo mesmo caminho e isso aqui é uma desvantagem comutação de pacotes você pode enviar um e ele chegar fora de sequência nesse editor quem nunca fez duas compras pela internet no mesmo dia e elas podem ter chegado em casa a segunda que você comprou chegou antes que a primeira porque elas vêm por caminhos diferentes a mesma coisa pode acontecer aqui eu posso estar falando com vocês e de repente por algum problema na rede por um redirecionamento dos pacotes eles virem por caminhos diferentes e o computador no destino ao chegar em vocês ele vai ter que saber reorganizar os pacotes para exibir conforme a minha voz aqui para que chegue na sequência correta então é uma pequena desvantagem do circuito de comutação de pacotes reservar a largura de banda completa para a comutação de circuitos ela é fixa por um canal de cada vez e para a comutação de pacotes se pode em um momento trafegar uma quantidade grande de dados portanto usando uma largura de banda uma capacidade maior e em outro momento exigindo pouco vai dedicar pouca largura de banda para aquele usuário então é dinâmica essa locação permite uma utilização mais racional da rede largura de banda desperdiçada sim para a comutação de circuitos ainda que eu esteja em silêncio aquele canal de comunicação ele está dedicado só para mim naquele momento então é um pouco de desperdício não acontece isso em comutação de pacotes porque outros usuários podem usar trechos daquele meu canal e quando ocorre comutação de circuitos diz aqui eu desconfio um pouco dessa última linha diz que a falha no equipamento é fatal no sentido de que uma falha no equipamento no meio do caminho por comutação de circuitos causa a queda da conexão e a ausência de conectividade é relativo esse sim aqui mas eu consideraria que sim se uma daquelas centrais no meio falhou você perdeu a conectividade realmente já por comutação de pacotes a gente vê que as redes elas têm vários caminhos diferentes entre o transmissor e o receptor então ainda que falte energia em uma das centrais no meio do caminho são redes digitais automaticamente as centrais se comunicam e começam a trafegar os dados por outros caminhos para chegar ao destino também então comutação de pacotes tem uma série de vantagens aí dentro disso aí mas claro que ela só é vantajosa utilizando as tecnologias de transmissão de dados digitais que hoje em dia se utilizam e a realidade lá dos anos 1950 que usavam a comutação de circuitos era o que era possível naquele tempo alguém ainda tem telefonia analógica em casa ou costuma usar telefonia analógica em casa é uma experiência que vai cair em desuso muito provavelmente o que? telefonia analógica em casa não 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 é Eduardo graças a Deus não perfeito ainda quem acha que tem telefone analógico em casa cuidado aí já tem telefones VoIP camuflados como analógicos aqui eu tenho só um breve resumo histórico daquilo que a gente já comentou lá em cima sobre sistemas de telefonia de fato aqui até em torno dos anos 70 essa telefonia é baseada em fios computando circuitos manualmente com o operador atendendo e fazendo a conexão conforme pedido as centrais automáticas até em torno do ano 2000 fenomenaram e aquela na qual não existe um operador no meio do caminho mas o sistema automático eletrônico ou eletromecânico faz a ligação do seu circuito e centrais telefônicas modernas que agora estão sob a convergência das redes de comunicação então tem vários telefones que são ligados em redes de dados de fato diretamente e aí Obrigado.